21 de setembro de 1685 Só o nome de uma outra bruxa ou para a sua vida Eu não conheço nenhuma bruxa Vou perguntar de novo, mas primeiro uma advertência Da próxima vez, a água salgada que cheiu sua boca vai percorrer sua garganta até seus pulmões E em seguida o sabor de você lutar para viver Não será de água nem de ar, mas de morte Era o nome Eu estou esperando pelo nome de uma outra bruxa Eu darei ao Senhor Life is a mystery I must stand alone I hear you call my name And it feels right Confess I am lost in the age of six On our knees Take a test To be loving Ungrateful shots Were fired on the street By the church Where we used to meet Angel bound Angel bound But the people just stood around But the people just stood around But the people just stood around I'm a believer It's a trial Foolish and weaker Oh Oh I'd rather save an angel bound I'm a believer It's chaos Where we lead us Oh Oh I'd rather save an angel bound Doesn't everyone belong Doesn't everyone belong In the arms of the sacred Why do we pretend we're wrong As our young could have traded Shots were fired on the street By the church Where we used to meet Angel bound Angel bound Why do people just stand around A Casa das Bruxas começou E nós comandaremos os julgamentos Usaremos os julgamentos pra causar discote entre os puritanos Eles vão caçar e matar E se afogarem o seu próprio sangue Até que não reste mais nenhum buritão E salem Será nossa I'm a believer It's a trial Foolish and weaker Oh Oh I'd rather save an angel bound Oh I'm a believer It's chaos When I'm a believer Oh Oh I'd rather save an angel bound I'm ten I'm a believer Who's wrong Got a man He was wrong Go Feel that angel Go I'm Obrigado.